Eu tenho a imagem das bikes? Me dá a imagem das bikes aqui, quero ver essa galera aí, ó. Tem três, quatro, né? Porque ele tá no guidão, ele tá na parte da estrutura da bike também. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí eles encontram uma pessoa andando na rua. Olha o que que eles vão fazer, ó. Eles simplesmente avançam em cima dessa vítima que tava voltando do trabalho. Gente, não é o fim do mundo. Você não pode voltar do trabalho, você encontra gente de bicicleta que parece uma molecada e de repente eles vêm como um arrastão em cima de você, em plena volta do seu trabalho. São cinco bandidos. Eles pegam os pertences da vítima e fogem. O homem que aparece nas imagens é um cabeleireiro, cabeleireiro Rubens. Ele voltava pra casa depois de mais um dia de trabalho, quando ele foi vítima desse assalto. Hoje à tarde ele recebeu a nossa equipe e contou os momentos de medo. Acompanhe a reportagem. O cabeleireiro ficou traumatizado depois do assalto. Se passa uma bicicleta do lado do carro ou moto, a gente vai ficar preocupado. Opa, vamos me atacar. Então a gente, infelizmente, fica chocado. No vídeo gravado por uma câmera de segurança, o grupo de cinco criminosos, todos jovens, está dividido em quatro bicicletas. O cabeleireiro nota a aproximação e tenta correr, mas é rendido pela dupla que está na mesma bike à frente das outras. Armados, os bandidos cercam o homem. Um dia depois do crime, Rubens falou com a nossa equipe e deu detalhes de como tudo aconteceu. Ele seguia do trabalho pra casa. Enquanto eu estava entrando na rua, beleza, não tinha ninguém passando. Mas depois, passou quatro bicicletas embaixo, no quarteirão, eles me viram. Eles entraram de uma vez na rua, já estavam no meio do quarteirão, não tinham o que fazer. Segundos depois, a vítima foi rendida. Primeiro, eles fizeram uma barreira como se fosse pra não fugir mesmo. E a bicicleta que estava em dois, o que estava com o passageiro, já pulou da bicicleta, sacou a arma. Foi na hora que eu saí correndo, que eu percebi que eles iam me saltar, fui sair correndo. Mas aí eles já mostraram a arma, já gritaram pra parar e não pude fazer nada. Os ladrões pegaram o celular do bolso de Rubens. Eles pegaram e me colocaram no canto da parede. Nisso, eles foram enfiar a mão no meu bolso, porque eu acho que o foco deles mesmo era o celular. Então, eles cataram o celular, o rapaz que estava armado já saiu. E os outros quatro que ficaram lá, eles foram tentando pegar mais alguma coisa, mas não tinha mais nada. E aí eles saíram correndo. O cabeleireiro levava em uma sacola uma garrafa térmica, que os criminosos quebraram. Sempre trago café pros meninos aqui no serviço. E nisso, o rapaz pegou pensando que tinha alguma coisa de valor. Aí ele viu que não tinha nada de valor, ele quebrou a coitada da garrafa das meninas. E aí então ficou... Falou o que pro senhor aí? Ah, no final ele ainda falou, ah, vou quebrar isso aqui, porque isso daqui é lixo, pra nós não tem necessidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Zona Norte de Ribeirão Preto é a segunda no ranking das regiões que mais registraram casos de roubo neste ano. Só nos dois primeiros meses de 2024, foram 89 ocorrências. Quase duas por dia. Antes mesmo de ser assaltado, o cabeleireiro já evitava voltar sozinho a pé pra casa. Agora, já não sabe mais o que fazer pra chegar em segurança. Eu já não gostava muito de sair de a pé, mas agora, com isso aí, com essa falta de segurança, agora é que eu não vou sair mais mesmo. Infelizmente, a gente tem que evitar mesmo. Eu fico pensando o seguinte, você não pode andar na rua mais, você não pode fazer absolutamente nada, ou você tem que dar sorte de não encontrar um bandido na rua pronto pra te assaltar. Porque assim, olha aí, desse jeito. E sabe que eles são tão ousados e são tão corajosos, né, quando estão em cinco, desse jeito, que partem pra cima de uma vítima? Você não tem o que fazer, você entrega, né? Aí, quando a polícia vem e pega, sabe o que eles ficam? Tudo com o rabinho no meio das pernas. E se é menor de idade, então a justiça vem e passa a mão na cabeça deles e fala o quê? Tadinho, eles não sabem o que fazem, eles são menores. Menores? Mas cometem crime como gente grande, não é? Tinham que pagar como gente grande também.